Esse é o B, esse é o B, esse é o B, esse é o B, esse é o bonde do Antártico É as mina do 70 Alô meninas do planetinha Tove era verde do society As fiel da ponte amarela Já chegamos com o portadinho, olha só como a gente tá Fica, fica, fica tranquila Que a hora é essa A tropa é sinistra e vai comer tua xereca Vai, vai começar a cachorrada E hoje a noite é de prazer Vem foder, vem foder Vem foder, vem foder, vem foder Vem, 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 vem Vem pro baile do Antártico Ela quer dançar pelada em cima da minha piroca Ela quer dançar pelada em cima da minha piroca Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua xota É, 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 é Bang, 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 Fico de quatro que a hora é essa Eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Eu sou piranha, só quero piru 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 Quero piru, quero piru Encaixa a xota, encaixa a xota Encaixa a xota, encaixa o cu Vem que eu tô facinha Enfia na xota ou enfia no cu Vem que eu tô facinha Enfia na xota ou enfia no cu Esse é o B, 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 esse é o bonde do Antágio É as mina do 70 Alô meninas do planetinha Noveira verde do seu site As fiel da ponte amarela Já chegamos comportadinho Olha só como a gente tá Fica, fica, fica tranquila Que a hora é essa A tropa é sinistra e vai comer tua xereca Vai, vai começar a cachorrada E hoje a noite é de prazer Vem foder, vem foder Vem foder, vem foder, vem foder Vem, 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 vem Vem pro baile do Antágio Ela quer dançar pelada em cima da minha piroca Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota É bong, 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 na buceta da novinha, cada duque tira sangue É bong, 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 na buceta da novinha, cada duque tira sangue Ah, fico de quatro que a hora é essa E eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me empeneca Eu sou piranha, eu só quero piru 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 Uh, 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 uh Sou eu porra, ao trem, me pica